Bom dia galera, Chique Show, que é o matuto da cidade Vim dar uma volta com os cachorros, olha o que eu encontrei aqui, ó A última vez que eu passei aqui não tinha nada Era um local todo verde e todo bonito, não faz nem um mês ainda que eu passei aqui, ó A desgraceira que já tá aqui, ó É o progresso, é o progresso, não há como lutar contra ele Essa semana eu não consegui caminhar nem um dia, todo dia de manhã chovendo e todo dia à tarde Tempo pesado pra chuva Então eu não consegui andar nem uma vez semana Hoje de cedo também tava chuviscando, aí Fica naquela de sair, tomar chuva e levar a guarda-chuva e não chover Aí já era Vamos dar uma volta com os cachorros aqui Alegria O tempo tá bem encarregado pra chuva e tá bem frio também Aí Já mexeram aqui também, ó Olha E é assim o progresso É assim o progresso Aqui é uma quadra de tênis, ó E é assim o progresso 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 Vou dar uma entrada nesse mato aqui, tá limpo na beira do muro então vou dar uma entrada aqui Cheio, cheio, ele já sai filho, pode deixar ele sai, venha, cá, venha, vai Venha, ai que boca aberta, venha, aqui, aqui, venha Meu cachorro que entrou ali pelo portão, venha, venha, meu cachorro que entrou pelo portão do condomínio Foca aberta É gozado pessoal, segurança de condomínio, eles tem um... parece que o condomínio é deles É clora que são ordens, né, mas eles exageram um pouco, não? Esse cachorro é pintado, não vale nada, mas tentou... tentou agredir ele, fazer alguma coisa, o bicho vira um... vira um leão Por incrível que pareça Ele é de boa, não faz nada, mas se mexer com ele... Vai chuco, vai, 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 vai... O outro fica andando no meu pé aqui, não... vai para frente O problema desse aqui é que você vai para lá, depois você não quer voltar a gente tem que meter o peito no meio do mato atravessar pra lá aqui também como eu falei no outro vídeo lá tem aquela espinheira também e tá virando praga então é complicado você andar no meio do mato porque as vezes você enrosca em uma delas e o prejuízo é grande aqui tem vários pés ela vai nascendo ela vai nascendo cadê o pé? vai me desmentir agora? e desmentiu mas tem vários pés aqui eu não sei de um tempo pra cá ela virou praga como eu sempre digo pra vocês não tenho medo de andar no meio do mato porque eu só ando de botina fizeram algum evento topográfico aqui a marcação tem a ver com aquela terraplanagem olha ela aqui ela nasce assim não tem espinho não tem espinho bem pequenininho já é vários pés dela aqui é aquela que eu pensei que não era ali atrás é ela assim olha quanto tudo isso aqui é tudo pés dela olha aqui eu já me enrosquei numa aqui isso é uma praga olha aqui tudo ela e aí o que acontece ela não deixa as outras coisas se desenvolverem olha quantos pés aqui olha ela abafa as outras árvores daí não deixa as outras árvores se desenvolverem aqui é uma árvore de mara que foi reerborizada tem um pé de manga aqui no meio do mato sabiá cantando aqui quando tá tá limpo a beirada do muro do condomínio aqui é bom pra andar tá limpo a beirada do condomínio aqui no meio 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 do condomínio aqui É, o problema é descer aqui Tá molhado, escorregadinho Será? Será que eu vou? É, mas pra ir vou ter que desligar a câmera primeiro É, nessa hora que seria melhor ter quatro patas, né? Os cachorros descem Sem a menor dificuldade Agora pra subir aqui eu acho que é mais fácil Só que eu vou dar uma andada pro meio aqui primeiro Tem muita Maria sem vergonha aqui, ó Eu quero ver se não tem uns peixinhos aqui pra me vir buscar Tinha secado tudo aqui Olha quanta Maria sem vergonha E choveu forte, gente Que abriu essa valeta aqui, ó Não tinha A água corria por lá, ó Aqui toda vez que chove Muda Fica diferente Aí, Gabriel Quanta Maria sem vergonha Como eu falei pra vocês Não dou bola de andar nesse lugar Porque Estou sempre de botinas, né? Então Me possibilita entrar em qualquer lugar Aqui a água virou pra cá, ó Desceu pra cá Onde é o caminho normal dela Aqui a última vez que eu vim tava cheio de peixinho A última vez não Uma vez que eu vim, né? Porque a última vez que eu vim tava tudo seco Não tinha nada aqui Olha Eu acho que não voltarei por cima Olha Tem um caminho aqui, ó Tá vendo o pessoal que fez a topografia Abrir um caminho aqui Bom saber É um pássaro É um pássaro que tá no brejo Olha o barulho que faz Barulho fantasmagórico É, pra lá não dá Terei que voltar Ai Apenas que as marias sem vergonha Não tão muito floridas Bonito quando elas tão bem floridas Esse canto que vocês estão ouvindo Aí no fundo É o canto da pomba juruti 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 no lugar Juruti nos outros A cana do brejo Cana do brejo Um ótimo anti-inflamatório Uma vez que eu vim aqui Eu levei uma muda Mas tá feinha Queria plantar junto com uma outra Que eu tenho lá Que dá uma flor azul Parece a cana do brejo Só que dá uma flor azul Daí Só que tá feinha Feinha Eu demorei pra plantar A flor dela é bonita Essa parte aqui é uma mata Uma área de mata bem antiga Então lá tem árvores bem Bem grandes Quando eu tinha uma chacra aqui Então essa área era preservada Aqui não tinha vacas Diferente daquela outra parte Que eu passei Que tinha vacas Então Não era mata Muitos pés de coquinho Provavelmente é o jacu Que distribuiu a semente Ele come a semente E defeca Sempre tem bastante espécie Deve ser algum lugar Que ele fique empuleirado Aqui é a pariparoba Um ótimo anti-inflamatório também Bexiga, rinho Isso aqui nasce lá em casa Não sei explicar pra vocês Como que vai semente lá Eu nunca vi ele dar nem semente Ele dá só um hastezinho Não vejo semente Mas ele nasce lá na minha casa Aqui tem muitos pés de fruta No meio do mato Como os pássaros distribuem Pé de ameixa Ali tem um pé de jambo Ele é um pé de jambo Então pássaros Morcegos Eles distribuem as sementes Só que essas frutas No meio do mato Dificilmente elas dão fruta Desci lá e acabei de subir aqui Complicadinho subir também O celular